Há três semanas uma cúpula invisível caiu sobre Chester's Mill, nos isolando do resto do mundo. O Tomo testou os nossos limites, nos colocando uns contra os outros, forçando cada um de nós a confrontar os seus demônios pessoais. A fúria, a dor, o medo. Meu Deus. Agora, em sobreviver, devemos superar nosso mais perigoso adversário, o inimigo interno. Quem é você? Sou a Christine Price e essa é minha amiga Eva. Com licença, eu preciso de ar. E vocês se conhecem? Todos podemos contribuir com alguma coisa. Vou montar um escritório aqui nesse prédio. Se alguém precisar de apoio, me procure. O que está fazendo? Você estava xeretando. Por favor, fala que está com a câmera. Qual o problema? Ela sumiu? Segundo os cálculos do voo do meteoroide... Terapeuta coisa nenhuma. A Christine trabalha para Aquitai. Está dormindo no mesmo hotel, a duas portas de mim, mas com ela. Pega. Isso faz a dor ir embora. É seguro. Eu chequei as plantas. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Se tirar isso, o lugar todo vai vir abaixo. Eu esperei a noite toda para falar com você e você estava com ela. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Eu estou dizendo, essa é uma coluna de sustentação. Obrigado.